O Café da Manhã hoje foi aqui com essas três simpatias. Dona Maria de Lourdes, a Maria e a Marlene, que nos recebeu de braços abertos aqui. Adorei participar, viu Marlene? Glória a Deus. E é o seguinte, a Marlene, ela preparou com todo carinho, mas não sabia que a nossa equipe viria. Foi surpresa? Foi surpresa, totalmente. Gosta de assistir a Record? Amo. Eu não assisto outro programa. E aí, a Marlene estava me contando que ela já passou por um tratamento contra um câncer em 2016. Descobriu um câncer de mama, o tratamento durou dois anos. Dois anos, tirou só o quadrante. E aí, quando foi no ano passado, abril de 2021, exatamente um ano, voltou? Voltou novamente, que aí teve que fazer retirada da mama. E eu retirei a mama. Agora, nesse ano, acho que foi janeiro que eu tirei. Dezembro, final de dezembro. Tinha que tirar as pressas. E tirou toda a mama e eu coloquei o expansor. Aí, agora, vai tirar o expansor, porque o expansor não é para deixar, não deixar a pele colar na costela, para vir a prótese. E a prótese é agora, no próximo mês, setembro, agosto, e ela é cara e eu não tenho esse dinheiro. Quanto custa essa cirurgia? Dá 2,500, 2,500. Dá em torno de 5 mil reais. Cerca de 5 mil. É. Hoje você não tem esse dinheiro. Não, ali o remédio. Gasta muito com medicamento. Meu dinheiro é com remédio, 400, 500, 600. Uma história de superação. Ajuda muita gente, mas agora também está precisando da sua ajuda. Quem puder e quiser ajudar a Marlene na cirurgia, que ela precisa fazer, 5 mil reais. Então, cada um ajudando um pouquinho, a gente consegue chegar lá. Consegue. Sempre conseguiu. Aproveita, então, olha para a câmera e fala com... A solução, quando a Record coloca a mão, porque os telespectadores são humanizados, são carismáticos, os da Record. E ajuda, que eu vejo o retorno. Então, se você puder, eu gostaria da sua contribuição.